da Associação Paulista Brasileira e da Associação Paulista também. O que é que acontece? Tudo na medicina tem que ser baseado em evidência. Então o Rodolfo já gosta de polêmica, ele traz só os temas quentes pra cá, né? Esse é o tema da vez, né? O que é que acontece? Durante a pandemia, muita técnica completamente equivocada de ponto de vista científico foi feita pra ganhar dinheiro na medicina. E o conselho viu isso. Observando isso, passou aquele boom, tá começando a se colocar os pontos nos riscos. Claro que aplicar uma coisa venosa funciona, ninguém tem dúvida disso, né? Mas como você oferece isso? Como você faz isso? O que o doutor tá falando? Você acompanha isso? Como você acompanha? Eu sou neurocirurgião, não tenho noção do que faz o neutrólogo, aí o que é que acontece? As sociedades têm se organizado e vê quem vai fazer, como vai fazer. É muito lucrativo, então muita gente foi sem formação, sem treinamento pra isso e tem vendido como soro da imunidade, soro da beleza, e com carimbo dizendo eu sou médico. Então o conselho fez, foi bom, Daniel, botar isso, vou dizer, quem não...